A gente está em um outro parque, no Parque Asterix, aqui perto de Paris, né Fagner? Isso, é um parque incrível, muito tematizado, acho que vocês vão gostar do que vir por aí. E o legal é que a gente vai curtir uma montanha-russa nova aqui no Parque de Abril no dia 11 de junho, ou seja, está novíssimo. Isso, bombando, é a Pegasus Express. Vamos conhecer com a gente? Inaugurado em 30 de abril de 1989, o Parque Asterix é um complexo turístico que inclui um imenso parque temático, além de hotéis próprios. O parque temático é dedicado ao mundo dos quadrinhos de Asterix e Obelix e fica localizado a 30 quilômetros de Paris. No local, você encontra mais de 40 atrações sensacionais e você confere as melhores com a gente agora. Agora na Osiris. Uma B&M invertida, galera, é muito foda. É a minha preferida. Minha preferida também. E vamos lá! Guide! Padre! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E pra você que gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal.